É água demais, deputado. Aí, deputado, aí, ó, tá de quase cento a canta aí, ó. Maravilha. Olha o que fez, deputado, ó. Que é a estrada aí que tá fazendo pra barragem grande? A... pra ser essa quinta barragem. As algarobas. Toda a tabua aqui foi tirada. E vamos lá na outra, lá.